Oi gente, eu sou a Eduarda e eu comprei esse livrinho do Segredo do Coelho na Livraria Saraiva. Então hoje eu vou ler pra vocês, porque eu achei que eu lê sem vocês aí acompanhando comigo, eu acho que ia ficar meio sem graça, então eu acho que eu vim ler com vocês. É o Segredo do Coelho o nome, aqui tem o coelhinho, você coloca a mão, é assim, era uma vez um coelho que tinha bochechas rosadas, aqui é o coelhinho, aqui é o corpo já desenhado mesmo e aqui é só acaba que você calma o caminho. Ui, vulei. Um dia seu amigo sapo perguntou, por que suas bochechas são rosadas? Por que? É o coelho respondeu, por que eu como muitas cenouras. a gente, é bem bacana e ele fica com a cenourinha no mundo já desenhado. E tem cinco folhas. No dia seguinte, o sapo foi até a plantação e comeu muitas cenouras. mas as bochechas não ficaram rosadas. Então gente, essa é a última página. Em vez disso, a barriga do sapo começou a doer. o coelho rio e disse, até que as bochechas verdes são legais. Então gente, esse foi o meu livrinho que eu comprei na Saraiva. Beijinhos e tchau, tchau. Beijinhos, tchau. Tchau.